Ele se comunicava com Deus o tempo todo. O próprio Filho de Deus o buscava do nascer ao pôr do sol. Deus era sua fonte de vida, seu alimento e seu prazer. Ninguém teve uma comunhão tão intensa, ninguém teve tanto poder contra o mal. O caminho para a vida eterna não mudou, e os passos são os mesmos passos de comunhão. Olá amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa semana especial de Estudo da Bíblia. Essa semana estamos tratando do tema, nos passos de Jesus, um caminho de esperança. E os nossos olhos estão se voltados particularmente para Mateus capítulos 26, 27 e 28, onde se registram os últimos eventos do Ministério Terrestre de Jesus. Você é muito bem-vindo que está aí na sua casa, no seu pequeno grupo, reunido agora para esse momento tão especial de Estudo da Bíblia. Nós aqui já estamos na casa da Julimar, que é a nossa anfitriã do nosso pequeno grupo. O Paulo é o líder desse pequeno grupo. E aqui já estamos prontos com os nossos convidados para mais um tema. E eu queria aproveitar e pedir a Julimar que nos apresentasse quem ela convidou para estar conosco hoje. Pastor, muito obrigada. Por mais uma vez nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em grupo para estudar a palavra. E hoje nossos convidados é o Ronald com a sua esposa Vívia. E é um prazer recebê-los mais uma vez o Daniel e o Paulo, líder do pequeno grupo. Muito obrigada pela presença. Pois bem, e eu queria aproveitar então, eu vou pedir ao Ronald que faça uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus, porque esse é um hábito excelente. Nunca deveríamos abrir esse livro sem antes orar. Ronald, você pode orar para a gente? Vamos orar sim, pastor. Oremos juntos. Pai querido que estás nos céus, obrigado Senhor pela vida, por estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais dos ensinamentos que Tu preparaste para cada um de nós, Senhor. A Ti rendemos toda honra, toda glória e pedimos que o Espírito Santo nesse momento venha inspirar cada coração. Tira tudo que é mal e traz tudo que é de bom para o nosso coração. Limpa-nos, faze-nos novas pessoas. Fica conosco nesse estudo, em nome do amor de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Ronald. Eu vou convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E nós iremos ler, eu vou até pedir a Vivian, que é uma da nossa convidada de hoje, que nos ajude nessa leitura. Mateus 26, versos 36 a 39. E nós iremos aprender no texto de hoje, passos de comunhão. Como era a comunhão de Cristo? O que Ele nos ensina através do seu exemplo? Vivem, por favor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vocês perceberam que nós estamos seguindo uma sequência no ministério de Cristo? Começamos falando sobre Ele sendo ungido por Maria, na sua cabeça e nos pés, e Ele declarou de que Ele foi ungido para o sepultamento. Daí nós fomos, então, para a cena da ceia, onde Ele lavou os pés dos discípulos, e isso aconteceu na quinta-feira à noite. Agora nós estamos no momento depois da ceia. Jesus sai do cenáculo e vai para o jardim do Getsemane. Jesus gostava de estar nesse jardim, né? Você sabe o que significa a palavra Getsemane? A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou o local onde se prensavam as azeitonas, para dali se tirar o azeite, o óleo. E nesse momento, o Filho de Deus está para também ser pressionado. Por quê? Porque Ele iria assumir sobre Ele a culpa de todo ser humano. Mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, por que Jesus levou consigo apenas três mais adiante para orar? Ele tinha uma preferência sobre esses três? Você já pensou nisso? Não é apenas aqui que Jesus se separa com os três, né? Em vários episódios Ele leva três consigo. Por que Ele fez isso? Pastor, muito interessante essa pergunta. E, inclusive, aqui no versículo 38, diz que Jesus falou aos seus discípulos que estava profundamente triste. Então, na verdade, Ele deixou alguns discípulos em um local ali no Getsemane, e em seguida Ele levou esses três junto com Ele. Então, provavelmente, Ele estava querendo pessoas que, na verdade, Ele sabia que iriam apoiá-Lo ali naquele momento, onde Ele estava se sentindo triste por estar carregando esse fardo em suas costas, né? Muito bem, Ronald. E você em casa já percebeu também que nós, quando estamos em momentos delicados, a gente sempre busca a companhia de um amigo, um conselho, uma palavra de ânimo. Isso acontece com todos nós, não é? Mas a outra pergunta para vocês é a seguinte, o que que se angustiava tanto a Cristo nesse momento, porque o texto chega a nos informar de que Ele disse que a alma dEle estava profundamente triste até a morte? Qual foi o motivo dessa tristeza? Vívia? Pastor, quando criança eu me perguntava justamente, eu ficava imaginando o que significava esse texto, por que Jesus sofreu tanto ali, eu não conseguia entender. Aí uma vez eu li um livro que me fez pensar no seguinte exemplo, quando eu cometo um erro, eu me sinto muito mal. Quando eu peco contra o Senhor e sei que aquilo desagradou o Senhor, obviamente, eu fico muito triste, muito triste. Então imagina Cristo que estava carregando toda, imagina a minha culpa, todas as culpas, toda essa sensação que eu tive da vida inteira, imagina a culpa de todos os seres vivos, e Cristo carregando tudo isso, dos que já viveram, dos que estavam vivendo, dos que ainda não iam viver. É verdade. Então essa sensação de culpa, essa sensação de separação que eu tenho de Deus, aí eu consegui imaginar isso multiplicado em não sei quantas, em N vezes, era o que Cristo sentia. É verdade. Foi isso que estava angustiando o coração de Cristo, Paulo? Eu gostaria, talvez, até de estender um pouquinho mais esse entendimento. É lógico que a dor física também, Jesus sentia, sentiria, porque é normal, Ele é um ser humano também. Mas a dor maior que eu penso aqui, que Ele estava preocupado, era com a separação do Pai. Pela primeira vez na eternidade, Ele ficaria junto do Pai. Ele se sentiria e teria que passar por isso sozinho. Eu entendo que essa é a maior dor dEle. É verdade. Um outro detalhe me chama a atenção. Jesus está aqui por procedimento, pelas atitudes dEle, nos ensinando a todos. Olhe o verso 39, aqui de Mateus 26, e você que nos acompanha em casa, olhe com atenção esse versículo 39, e perceba as lições que Jesus ensina nesse único verso a respeito da oração. Primeiro, aqui diz no versículo 39, adiantando-se um pouco. Qual é a primeira lição que eu tiro nessa expressão aqui? Adiantando-se um pouco. Agora Ele se adiantou dos três, certo? Exatamente. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui é o princípio da privacidade. Quando vamos orar a Deus, a gente precisa de um local solitário. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os discípulos sobre a oração, Ele disse assim, Entra no teu quarto, fecha a porta, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. Então, um princípio que Ele ensina aqui tem a ver com a privacidade. Oração exige também privacidade. Um segundo princípio que eu encontro aqui, nesse verso 39, diz assim, Ele adiantou-se e Ele prostrou-se sobre o seu rosto. Esse ato de prostrar, prostrar, fala de quê? Humildade. Humildade. Quando alguém na Bíblia se prostra diante de alguém, porque está reconhecendo que esse ser é superior. Então, Jesus buscou a privacidade e Ele tinha uma atitude de humildade. Olha para o verso novamente, Ele adiantou-se e prostrou com o rosto em terra, orando, dizendo, Meu Pai, se possível. Terceiro princípio. Toda oração nossa tem que ser condicionada a vontade do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero. Aqui há um princípio interessante. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade do Pai. E um outro princípio. Eu devo pedir tudo de acordo com a vontade dEle. Você percebe quantas coisas podemos extrair desse único verso? Daniel? E eu fico pensando aqui também em Jesus orando e os discípulos dormindo, que é o que a gente conhece desse texto, né? E no livro Desejado de Todas as Nações, fala que se Pedro, se ele não tivesse dormido, mas tivesse orado naquele momento, ele não teria negado Jesus. Olha. Olha a importância de a gente orar mais. Talvez a gente não enxergue a necessidade do tempo que a gente está vivendo e a gente não precisa orar tanto. Mas Jesus sabia que ele precisava orar e por isso ele venceu. É verdade. Jesus se apegou à oração como forma de render sua vontade à vontade do Pai. Ele se prostra em humildade, ele ora segundo a vontade do Pai, ele assumiu a atitude de submissão e ele precisava desse momento, era de proteção. Você sabe que a oração é um mecanismo que Deus deixou para nós, para buscarmos a presença de Deus, a proteção dele para a nossa vida? Inclusive na música que nós vamos ouvir agora, a letra dessa música foi composta, baseada no Salmo 91, que é uma linda oração a Deus por proteção. Então nós vamos pedir ao Daniel que louve a Deus agora e enquanto ele louvar, eu queria perguntar a você, você está seguindo os passos de Jesus com relação à oração? Você é uma pessoa de oração? Todos os dias você tem buscado a face do Pai, apresentado a Ele as suas necessidades, esperado por socorro? Vamos ouvir essa música? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleça o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, solto as asas estarei seguro, a tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, solto as asas estarei seguro, a tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleça o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. mil podem cair ao meu lado e dez mil à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleça, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. O texto paralelo em Lucas 22, 44, assim diz a Bíblia, estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já pensou o suor de Cristo transformando-se em gotas de sangue? Sabe por quê? Porque Ele assumiu o peso do nosso pecado. Deus o amava como filho, mas o odiava como representante da humanidade. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi tratado como nós merecíamos para que um dia pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados nos quais não tinha participação para que nós fôssemos justificados pela sua justiça da qual nós não tínhamos parte. O que você vai fazer diante de tanto amor? A atitude mais correta é se prostrar, é adorar, é se render. Eu convido você a orar comigo agora e entregar o coração a esse Deus que tanto nos ama. Pai de amor, obrigado por que um dia assumestes a nossa culpa e hoje nós temos o direito à vida eterna. Nós queremos abrir-te o nosso coração e mente e aceitar-te como nosso Salvador e dizer que nós não temos ninguém a quem buscar senão ao Senhor. Abençoe a todos nós e prepara-nos para a tua breve volta. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Amigo, obrigado pela sua companhia. Amanhã vamos estar juntos mais uma vez para o tema nos passos de justiça ou passos de justiça. Iremos ver que Cristo foi preso e levado ao tribunal e julgado injustamente. Mas Ele é o Senhor justiça nossa. Eu espero você amanhã. Que Deus o abençoe. Amém. 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 Amém.